E aí, você é apaixonado por pimenta, pimentão como eu? Veja o tamanho desse pimentão. Esse é o pimentão doce, é o sweet... deixa eu lembrar o nomezinho dele aqui. Bom, é o pimentão doce, mas veja só o tamanho dele. Imagina, na sua salada. Então, vou mostrar pra você agora como fazer a extração da semente, que não é algo tão de outro mundo. Mas o que é interessante é que você pode ter pimentão o ano todo sem precisar estar comprando, né? Você vai ter aí na sua casa. Eu queria encontrar um outro, que ele é bem redondinho, mas como eu não achei aqui no supermercado, então eu comprei esse aqui. Esse aqui eu lembro de alguma salada que eu já comi, salada colorida, com uva, pimentão de todas as cores, no caso verde. E o vermelho, né? E o amarelo. Aí, então, eu resolvi ter também na minha laje. Então, esse pimentão, quando eu comprei, ele me custou R$5,70. Foram dois. Deixa eu afastar um pouquinho pra cá, né? Toda vez eu tenho que conferir se tá pegando. Pronto. Ele vem pouca semente. Eu já adiantei aqui uma parte. Ele é bastante oco. Ele não tem muito... Como eu posso dizer... Muita carne. Mas eu sei que ele é bem docinho. A semente, ela fica presa nessa... Como se fosse uma hastezinha aqui. E, senão, fica bem concentrado aqui em cima. Eu já tirei daqui e coloquei aqui nesse potinho, pra secar. Deixei secando aí por... Duas horas. Deixa eu ver aqui. Duas horas. E depois, eu coloquei aqui na água. Vejo que alguns... Deixa eu olhar aqui pra ver se tá pegando direito. Alguns boiaram. Essas que boiaram... Provavelmente não vai germinar. É... Eu vou deixar aqui na água... Por... Duas horas. Que é o tempo que ela vai hidratar novamente. Depois que ela hidratar... Você pode colocar diretamente... Na terra. Deixar mais ou menos uma profundidade de... Não...